Você tornou Berto Teixeira, Aparecida de Goiânia. E a gente volta aqui, depois de você, Luares, contar a história do Ednei e da Maria. E ó, a gente que vive essas histórias, a gente se emociona e a gente quer saber o que aconteceu depois. Principalmente de um casal tão batalhador e que contou a verdade. Falou, a gente não tem nada, nem o que comer. Eles que têm duas crianças, uma menininha linda, que adora brincar. Ela tem três anos e um menininho de um ano, que fica ainda no colo aqui, nos braços. Eles moram aqui, ó. E nós viemos pra falar com eles. Maria! Ednei! Vem aqui que a gente vai se conhecer agora e eu quero saber tudo o que aconteceu depois que vocês apareceram aqui na Record Goiás. A primeira pergunta que eu quero fazer é... Por que que você procurou a Record? Por causa das dificuldades que a gente estava passando no momento. E a única saída que eu achei no momento foi a recorrer a vocês pra pedir ajuda. Eu sei que a equipe de vocês são pessoas muito boas. Então, eu falei assim, eu vou recorrer a eles e vou pedir ajuda. Bem, quando a equipe chegou aqui, não tinha nada, né? A gente pode até lembrar. O Oloares mostrou tudo, né? Como que estava... Pra gente lembrar, como é que estava ali a sua geladeira, aqui dentro desse barraco? Como é que estava? Estava tudo vazio. Vazio, vazio? Vazio, vazio. A gente estava realmente sem nada. Nem pra comer. Você tem duas crianças? Duas crianças pequenas. Como é que era aquela situação? Muito difícil, né? Ainda mais pra uma mãe ver o filho seu pedir uma coisa e você não ter é doído. Dói mesmo na alma. Vamos começar então, de dentro do barraco, de dentro pra fora, viu? Depois a gente vai mostrar porque aqui fora o negócio tá melhor. Posso entrar? Então vem comigo. Vem comigo, Ednei. Ednei só tá acompanhando aqui. Vamos mostrar. Olha só. A gente já mostrou a imagem de como estava antes. Olha só como é que tá agora, gente. Gente, essa aqui é uma geladeira ainda antiga, uma velha, né? Uma geladeira velha, mas tá funcionando legal, cheio de carne, tem comida. Jesus, você abrir a geladeira, Maria, e ver tudo isso aqui, falar, mamãe, eu quero um guti. Que eles falam guti, quero um guti. Você tem. É muito bom. Mãe, eu quero carne. Tem. Quero leite. Tem. Tudo isso foi depois da doação, depois que vocês fizeram esse apelo? Isso. As pessoas se estabilizaram com a gente e doaram. Isso é muito bom, muito gratificante ver que ainda tem pessoas tão boas no mundo. Ednei, você tá com o seu filho na mão, um aninho, sabe de nada da vida, mas eu sei que eu quero um microfone. É? Hã? Oi? Qual o sentimento? Nossa, só alegria, só felicidade ver meus filhos sendo alimentados, sustentados, felizes, né, meu filho? Alegre. É tudo de que é bom. A gente só tem que agradecer as pessoas que nos ajudaram, nós só tem que agradecer. Tem tudo isso aqui que a gente vai mostrar, ó. Aqui tem caixa ainda que tá cheia de coisas, tá bom? E eles, além de tudo isso que eles estão aqui ainda guardando, tem o que eles doaram pra outras pessoas. Exatamente, gente. Olha só. Você nunca tem tão pouco que não possa doar. Eles ganharam tanto que começaram a doar e ajudar outras pessoas que moram aqui neste bairro. Muitas pessoas simples, com muita humildade e precisando de ajuda. Agora, Luares, vou mostrar um negócio pra você, meu amigo, porque ela falou assim, tem que mostrar, porque ele ficou indignado quando ele viu. Lembra desse fogão aqui? Você lembra desse fogão aqui? Pois é. Vou fazer uma mágica em dois segundos, ó. Um, dois. Só subir, vai. Olha isso. Um novinho em folha. Ganhou o fogão. Agora, ele ficou indignado, né, Maria? Parece que ele falou assim. O que ele falou? Quando vocês ganharem o fogão, eu quero ver. Aqui. Olha aqui. E ela falou que só vai usar depois. Agora a gente vai contar por que o depois. Vem a melhor parte de tudo isso. Vamos pra fora? Então vamos pra fora. Vem comigo, gente. Porque tem muito mais. Quando a equipe da Record chegou aqui, na casa deles, uma casa humilde, digna demais da conta desse casal, que tem duas crianças e lutam. Eles ganharam 4 mil tijolos! Eles ganharam areia. Eles ganharam brita. Verdade? É verdade. Eles ganharam sacos de cimento. Quantos sacos de cimento? A gente ganhou 30 sacos de cimento. E além disso, vocês ganharam outras coisas. O que mais? Temos uma porta de banheiro, uma porta pra sala. Telhas. Telhas. Janela. Três janelas. Ganhamos brita, areia, fiação, elétrica, todinha. Todinha da casa? Todinha da casa. Todinha. Até a instalação a gente já ganhou. Agora, peraí, fala pra mim. Isso tem que ter pouco mais de uma semana. Quando foi que vocês ganharam tudo isso? Peraí. A partir de... Foi quarta, reportagem, né? A partir de quarta-feira mesmo. Foi no exato momento. Foi. E o pessoal já começou a nos ligar. Nós ficou sem conseguir atender muita ligação, porque o telefone ficou travado. Gente, sabe celular de famoso? Ficou mais congestionado. Ficou pior. Eu não tava conseguindo atender e responder o WhatsApp ao mesmo tempo. Não conseguia. Tava impossível. Era muita ligação, muita ajuda chegando. E eu só tenho que agradecer vocês. Pessoas de todos os lugares. Pessoas de todos os lugares. Goiânia. Até fora. A gente... Fora de Goiânia. Até fora a gente ganhou. A gente ganhou. Até nos Estados Unidos a gente conseguiu ajudas também. Vamos mostrar ali ao fundo? Esses dois abençoados trabalhando, que é o José e o Francisco. Ali será a casa deles. Olha o tamanho desse sonho agora. Vai ser uma casa com dois quartos, um banheiro, sala, cozinha. Só que é o seguinte. Ainda falta material, viu gente? Eles não ganharam nenhum material para o banheiro. Ainda falta mais telhas, ferragens. Então, ainda eles não ganharam tinta para pintar, mais cimento. Pode trazer. Vem aqui ajudá-los. Gente, é o seguinte. Depois que eles ganharam todo esse material, vem aquela pergunta. De onde está vindo o dinheiro para a construção da casa? Eles não têm esse dinheiro. O Ednei ainda não ganhou o computador. Inclusive, você de casa pode ajudá-lo, porque ele é editor de vídeo. E ele conseguiu o trabalho, mas ele ainda não conseguiu o computador. Inclusive, tem essas imagens aí do computador, que é o único que ele tem aqui. Está velho, já está estragado. Então, você pode ajudá-lo. Ou seja, eles não têm esse dinheiro. Eles estão conseguindo pagar com doações. Mas, como? Gente, o Francisco... Francisco, você mora onde? Eu moro aqui no setor da Boa de Teixeira, na próxima casa, que é o fundo daquela casa. A mesma situação dele? A mesma situação dele, né? Aí, fica aqui a me dizer do outro. Nós estávamos parados aí, sem trabalhar, nós não temos emprego. Aí, nós nos possibilizamos de estar ajudando ele de uma forma que ele também está ajudando nós. Do jeito que ele puder, né? Porque nós estamos desempregados, então, uma mão lavando a outra. Um ajudando a outra. Eles merecem, né? Senhor José, você mora onde? Eu moro aqui do lado, daquela casinha. E o senhor também está sem trabalho? Desempregado também. Gente, o senhor Francisco e o senhor José, sem trabalho, são pedreiros. Vendo essa situação, todo esse material aqui, eles falam o seguinte, nós vamos ajudar vocês. E vocês vão pagar pra gente com o que vocês ganharem de doação do jeito que der. Então, assim, primeiro de tudo, quando eu falo é uma honra conhecer pessoas como vocês, de verdade é. Quem puder doar, gente, mais, de alguma forma, pode vir trazer o dinheiro aqui mesmo, entregar pra eles, né Maria, né Ednei? Pra eles mesmo ajudar, porque eles estão aqui desempregados, mas ajudando pra construir a casa da Maria e do Ednei. E primeiramente, muito obrigada, viu? De nada. E pra mim, realizando o sonho deles, eu tô realizando o meu também, né? Minha possibilidade, graças a Deus, é um sonho e tá realizando o sonho dele. Pra mim também tá realizando o sonho meu, eu fico até emocionado, sabia, irmão? É, imagina. Obrigada também, viu, Sr. José? Obrigado, vocês também. Vocês são um exemplo, viu? Obrigado. Certeza que os filhos de vocês têm muito orgulho. Certeza. Então, gente, o que que eu desejo? Chega aqui perto, Maria, chega aqui, Ednei. Eu desejo que daqui uns dias, com todas as doações que ainda podem chegar aqui, nós voltemos aqui pra mostrar essa casa erguida, de pé e perfeita. Pra gente fazer aquela festa boa, né? Quem sabe fazer um churrascão aqui, né? Hã? Eu vou amar. Obrigado, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês que ajudaram a gente de bom coração. E quem puder, né? A gente fica até sem graça de pedir, mas quem puder ajudar a gente, vem aqui conhecer nossa história. Nem que seja passear, trazer uma palavra amiga, a gente aceita com muito amor e carinho. Eu posso dar as palavras delas às minhas, porque, infelizmente, o que a gente tem que fazer aqui, de agora pra frente, é só agradecer. Agradecer por tudo que Deus já tem nos abençoado através dessas pessoas. E assim como os meninos estão aqui nos ajudando, nós estamos agradecidos também pela ajuda deles. E quem puder ajudar, não tanto mais a gente, porque por mais que falte alguma coisa, mas a fé da gente é muito grande que Deus, como Deus iniciou a obra, Ele não deixa a obra por metade, Ele finaliza. Música 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 Música